Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Quero ouvir Você pode até tocar o céu Se o que? Acredite que nenhum de nós Já nasceu? Já nasceu com um jeito pra super herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus asas faz teu corpo Campeão, vencedor Essa fé Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com um jeito pra super herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Campeão, vencedor Deus arrasa Ele faz teu corpo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Todos se acorde Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Vencedor Vencedor Essa fé que te faz imbatível Mas te mostra o teu valor Campeão, vencedor Vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Vencedor Deus arrasa Deus arrasa Mas te mostra o teu valor Campeão, vencedor Essa fé que te faz imbatível Essa fé que te faz imbatível Te mostra o teu valor Que te faz imbatível Aplausos